Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Henrique Alves, o Sinistro, e este é o meu canal. Se você curte curiosidades, mistérios e tudo relacionado ao sobrenatural, você está no canal certo, então inscreva-se já. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, fazendo assim, você será avisado sempre que eu postar vídeos novos. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, me siga no Instagram, henrique.alves. Até que provem o contrário, o universo é infinito, correto? Se é infinito, existem lugares que nós nunca vamos conhecer, pois é impossível ter acesso a esses locais. Tendo ciência disso, de que o universo é infinito, seria burrice você pensar que só na Terra existe vida inteligente. Se foi possível a vida germinar e evoluir aqui em nosso planeta, por que não seria possível em outros planetas? Por que não seria possível isso acontecer também em outros sistemas solares? Eu, particularmente, acredito muito na vida extraterrestre. E também acredito que os governantes do mundo já conhecem, já sabem da existência desses extraterrestres. Porém, não revelam isso para o público, porque uma notícia dessa ia ter um impacto muito grande na população. Iria abalar as crenças de muita gente. No Brasil, existem muitos casos ufológicos, casos impressionantes, casos de contato de quinto grau, que é quando a pessoa chega a entrar dentro de uma nave espacial e até interagir com os seus tripulantes. Você quer conhecer esses casos? Então venha comigo e assista no vídeo de hoje, casos ufológicos brasileiros. Atenção! Os casos que aqui serão mostrados foram relatados pelas pessoas envolvidas nas ocorrências. Sendo assim, não tem como eu afirmar a veracidade desses fatos, então deixo a critério de vocês em acreditar ou não. Caso Varginha Sem sombra de dúvidas, o caso mais importante da ufologia brasileira ocorreu em 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais. O pesquisador e advogado bilhajara Franco Rodrigues, que mora em Varginha, tinha acabado de chegar de uma viagem, no dia 21, quando soube que três meninas haviam visto uma estranha criatura, a qual foi capturada pelos militares e levada para um hospital da cidade. O bilhajara iniciou a pesquisa e logo verificou que algo grande e sério havia ocorrido em sua cidade. Mais uns dias de pesquisas e logo se descobriu que os bombeiros capturaram uma estranha criatura, no bairro do Jardim Andere, por volta das 10 e meia da manhã do dia 20 de janeiro de 1996, a qual foi levada embora pelos militares da ESA, escola preparatória de cadetes do exército brasileiro. No mesmo dia, por volta das 3 e meia, a Kátia, a Liliane e a Valkyria estavam retornando do trabalho, quando viram uma estranha criatura abaixada, próximo de um muro, em um terreno baldio. Pensando estar frente a frente com o diabo, elas saíram correndo do local. No mesmo dia, já de noite, por volta das 20 horas, a polícia militar fez outra captura, cuja estranha criatura foi levada ao hospital regional. De madrugada, essa criatura foi levada para o hospital Humanistas, da qual saiu morta no fim do dia 22 de janeiro de 1996, com o auxílio de um comboio militar, contendo três caminhões e vários carros. O exército levou o corpo dessa criatura para a cidade de Campinas, no estado de São Paulo, onde o médico legista Dr. Fortunato Badam Palhares, junto com uma equipe especial, realizou inúmeros exames. Apesar de todas as autoridades militares e civis negarem os fatos, houveram muitas testemunhas, e com certeza, o caso Varginha ainda vai ser muito comentado. Vendo assim com as meninas, né, as três, e nós três. Aí de repente, assim, que nós olhamos para lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, eu estava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu para lá e desceu. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, tinha de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha, assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super resalados, vermelhos. O corpo bem, com as veias estufadas, se a tipo que tivesse lutado, não sei, eu estava com as veias do corpo tudo estufadas. O corpo dele também, que ele estava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui, com as três. A gente coitava e ia embora. Mas é uma coisa tão estranha, daqui a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. As três mulheres que avistaram essa criatura voltaram a falar sobre o caso, em 2018, no programa do Geraldo Luiz. Era um rosto fino, com três calombos na cabeça e só os olhos no rosto. Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. Agachado. Sim, vieram quatro homens. A minha mãe, na época, achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro para a gente desmentir a história. A gente ia ganhar um bom dinheiro, que na época a gente ia ficar muito bem de situação. E quem são esses homens? A noite oficial dos OVNIs. Entre março e setembro de 1986, tivemos uma onda ufológica muito grande no Brasil. Em 19 de maio, tivemos um pico máximo. O operador da Torre de Controle de São José dos Campos, São Paulo, o segundo sargento da aeronáutica Sérgio Mota, logo após anoitecer, percebeu dois pontos luminosos no céu, o qual verificou não se tratar de estrelas. Mota acionou o centro de radares de Congonhas, o qual afirmou a presença de vários UFOs na região. No total, foram 21 UFOs, nos céus do Brasil, naquela noite. Logo depois, o Sindicato, Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfico Aéreo 1, passou a rastrear tais objetos e o CODA, Centro Operacional de Defesa Aérea, foi acionado e ficou de prontidão. Nesse instante, o coronel Osiris Silva estava retornando de Brasília, juntamente com o comandante Alcir Pereira da Silva, a bordo de um avião Xingu. O sargento Mota pediu a ele para ver se tinha contato visual. Orientado pelo radar, o coronel Osiris passou a perseguir um desses objetos. Logo depois, três caças F-5 levantaram voo da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e mais três caças Miragens levantaram voo da Base Aérea de Anápolis, em Goiás. Perseguiram os 21 UFOs por quase três horas e depois retornaram. O piloto-capitão aviador Márcio Brizola Jordão, piloto do F-5, foi perseguido por 13 UFOs, seis de um lado e sete do outro lado. Depois que os caças retornaram às suas bases, os UFOs retornaram e deram um verdadeiro show aéreo sobre a cidade de São José dos Campos. A maior surpresa foi o então ministro da Aeronáutica Brigadeiro do Ar, Otávio Júlio Moreiro Lima, nos dias seguintes, ter vindo a público falar abertamente sobre o ocorrido, inclusive colocando os pilotos e os operadores de radares à disposição da imprensa. O ministro prometeu um relatório em 60 dias, mas até hoje não foi liberado. Foi um momento histórico da ufologia brasileira, inesquecível. O fenômeno chupa-chupa Em 1977, na ilha de Colares, no estado do Pará, os moradores eram atacados à noite por uma estranha luz que projetava um filete luminoso no peito das pessoas e a desmaiavam. Quando acordavam, estavam anêmicas. A doutora Adelaide atendeu mais de 200 casos. O terror se espalhou pela cidade e cidades vizinhas. E os moradores não saíam mais à noite. Assim, a Aeronáutica Brasileira enviou vários militares para descobrir o que estava acontecendo. Esse evento foi conhecido como Operação Prato e foi comandada pelo Coronel Waranger Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima. Fizeram centenas de fotos e vários filmes. Os militares tiveram avistamentos muito próximos. Quando o fenômeno cessou, os militares encerraram suas atividades. Para a surpresa da ufologia, em outubro de 1997, o Coronel Holanda deu um depoimento detalhado aos pesquisadores, Adhemar José Guevaird e Marco Antônio Pet, respectivamente editor e coeditor da revista UFO brasileira. Infelizmente, todas as fotos e os filmes não foram liberados pela Aeronáutica. Caso O Nilson Patero Em 1973, o Nilson Patero estava retornando da sua residência, em Cantadouva, uma cidade do interior do estado de São Paulo, à noite, quando uma luz se aproximou e parou, a uns 10 metros de distância e uns 6 metros de altura. Um filete de luz azul foi projetado sobre o carro, o qual ficou transparente, onde o Nilson podia ver o motor através do sólido painel. A luz começou a esquentar o ambiente, quando o Nilson se retirou do carro e saiu correndo. Algo invisível o agarrou e ele desmaiou. Posteriormente, foi levado para o hospital e, após vários exames, foi dispensado. Quase um ano depois, novamente o Nilson estava retornando para a sua casa, agora em 1974, quando novamente apareceu a nave e o abduziu. O Nilson desapareceu. A família comunicou à polícia, logo depois do seu carro foi encontrado. A mala com documentos, cheques e dinheiro estava intacta. A polícia desconfiou-se em um assalto com o assassinato e passou a procurar o corpo de O Nilson. Cinco dias depois, O Nilson foi abandonado na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo, a mil quilômetros de distância de Cantadouva. Mesmo tendo permanecido cinco dias no interior de um disco voador, O Nilson, mesmo sob hipnose, se recordou de algumas horas dentro daquela estranha nave. Antônio Vilas Boas Em 16 de outubro de 1957, em São Francisco de Sales, no sul do estado de Minas Gerais, o falecido lavrador Antônio Vilas Boas estava em seu trator durante a noite, quando um disco voador pousou bem perto. Quando Antônio pensou em sair correndo, se viu cercado por quatro tripulantes, que o agarraram e levaram para dentro do disco voador. Após ter suas roupas retiradas, passaram uma espécie de creme em todo seu corpo e também retiraram o sangue do seu queixo, com o auxílio de uma espécie de agulha. Logo depois, entrou uma mulher extraterrestre naquela sala e acabou tendo relações com Antônio. Após colocar as roupas, Antônio foi devolvido no mesmo lugar. Esses casos que acabei de mostrar para vocês são relatos de pessoas que juram terem vivenciado essas experiências. Sei que parecem fantasiosas demais, porém, em todas elas, as forças armadas compareceram ao local das ocorrências, recolheram as provas e abafaram o caso. Por isso, eu acredito que o governo sabe da existência desses seres extraterrestres, mas, por algum motivo, nos esconde essa informação. No Brasil, já foram fotografados e até filmados objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. E irei mostrar para vocês agora as melhores filmagens de OVNIs que já foram registradas aqui no Brasil. Essa primeira filmagem, se não é o melhor registro de OVNIs, com certeza é um dos melhores. Ele foi filmado no Rio de Janeiro, em 1995. E reparem que o registro foi feito por pessoas humildes, uma senhora e algumas crianças. Lembrando que essa filmagem foi feita com aquelas câmeras antigas, aquelas câmeras VHS. Então, era quase impossível fazer uma montagem sobre uma filmagem. E aí, o que é o avião inclinado, mãe? É um descovoador mesmo, gente, pelo amor de Deus. É um descovoador. E avião inclinado o quê? Pega aí, mãe. É um descovoador. 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 Cadê o danado? Perdi. Olha isso de como? Cadê? Ele sumiu. Olha lá, não. Achei. 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 Perdi o travijo. Não aguento. Ela está muito longe. Espera aí. Não, 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 não. Não aguento aí. Você vai filmar aí? É um descovoador. Agora é amadora. Mentira, você tem mais. É um descovoador mesmo. Deixa eu filmar. É um descovoador. Olha, ele está subindo. Puta que pariu. É o quê? Um descovoador. Olha, caçudo. Achei. Achei. Achei, André. Achei. Achei. Não, ele sumiu mesmo, olha lá. Sumiu? Olha lá, está fracinho. Olha só. Meu Deus. Mãe, que grossinha. É um descovoador mesmo. Não, não, não. É uma televisão. Espera. Ai, caçudo. Olha lá, olha lá. Você sabe aproximar a imagem? Sei, sei, sei. Mas era muito distante. Ah, tentava um pouco. Descobrida. 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 Lá em cima, ó. Ó, ó. Descobrida. Hã? Bem lá em cima, né? Ali, ó. Dentro das nuvens. É, dentro das nuvens. Hã? Olha naquele pipa. Ele tem que pegar o André. Ele tem que pegar o André. Ele tem que pegar o André. Calma. Saiu das nuvens. Vem aqui. É, eu vou ficar. Isso, gente. Eu saio das nuvens. Olha, a mãe já está ficando de uma outra gente. Olha, ele mudou. Ele mudou. Olha, ele está mudando. Ele mudou tudo, ó. É. Ai, querido. Será que ele quer pegar a gente? Ele ficou de ir agora de novo. Olha. A mãe ligou. Eu falei que o André não tem que pegar o André. Olha lá. Não, ele está. Ele está vindo para o André. Ele muda, gente. Olha, ele mudou. Só começou a virar um piso. É, eu tenho que pegar o André. Puta merda, que lindo. Olha. Calma a mãozinha. Ó, ele está mudando. Mas olha, ele muda. Parece aquele... Ele faz a onda de uma bota. Ele está fazendo um círculo. Ele está fazendo um círculo. Ele vai passar por cima. Ele está. Aproxima a imagem. Aproxima a imagem. Eu estou pintando, Rafael. Eu estou pintando. Eu estou pintando. Ele está aí virando o círculo e está vendo, né? É. Vamos lá atrás. Olha, tudo aberto. Parece uma aranha. Olha lá. Olha lá. Não, ele está tirando. Não está com a minha filha. É, é uma aranha. É uma aranha. É uma aranha. É um balão. Não é não, viu? O balão me muda. Parece um cal. Olha, ele está vindo para cá. Parece uma grande aranha, né? Este autorregistro foi feito em 2016 na cidade de Cuiabá e foi filmado por um morador local. Várias pessoas avistaram este mesmo OVNI nesta noite em Cuiabá. Essa terceira e última filmagem encontrei na internet. Não sei se é real ou se é montado, mas se for real, é um dos melhores registros que já foi feito de um OVNI, com certeza. O OVNI nesta noite em Cuiabá. A gente está cantando. Não sei. Morta! Boa! Gente, alguém segura. Pega ela e não fala pra ver. Deixa o sim, que eu não é plano. Pega ela e não fala pra ver. Bom, eu acredito muito na vida extraterrestre. Pra mim, é como algo inevitável. Se a vida germinou e evoluiu aqui na Terra, por que não em outro sistema solar? Só não sei se eles são mais inteligentes que nós, a ponto de conseguir viajar pelo espaço na velocidade da luz. Mas e aí, o que acharam desses casos? Será que realmente essas pessoas vivenciaram uma experiência com extraterrestres? Se você gostou do vídeo, não esqueça de manifestar sua satisfação clicando no joinha. Se não gostou, manifeste a sua insatisfação. Clica no negativo, assim eu saberei se meus vídeos estão agradando vocês ou não. Então o vídeo de hoje foi esse, agradeço a presença de cada um de vocês e até a próxima se Deus quiser.